Olá, meus amores! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos lá dar continuidade ao nosso Lipe, que nós já começamos, o volume 3. Então, vamos lá! Faremos hoje as páginas 9 e 10. Sílabas sonoras. Escreva o nome dos animais representados nos desenhos. Então, olha aqui na letra A. Que animal é esse daqueles bichos nem tão fofos assim, né? Que não são nada fofos. Que animal é esse aqui? Aranha. Olha só, nós temos seis quadradinhos. Isso quer dizer que para escrever aranha, eu preciso de seis letras. Pode faltar quadradinho? Não. Pode sobrar quadradinho? Também não. Então, eu tenho que pensar nas letrinhas certinho para preencher esses quadrados escrevendo aranha. Tá? Então, vai pensar, escrever aranha e vai ver quantas partes tem essa palavra ao ser pronunciada. Ou seja, quantas sílabas tem a palavra aranha? Vai botar lá o dedinho no queixo, lembra? Como a gente faz para contar as sílabas, vai preencher o quadradinho verde, tá? Vai fazer isso com aranha, rato. Rato, ó, tem quatro quadradinhos. Pode sobrar? Não. E também não pode faltar. Tem que ser justinho quatro letras. Ok? Quantas partes tem essa palavra? Vai anotar aqui a quantidade de sílabas. Letra C. Mosquito. Aqui é mosquito, tá? Vai lá escrever mosquito. Nos quadradinhos certinho. Quantas partes tem? Completo aqui. E esse último aqui, meu Deus, dá até medo só de olhar. Barata, vai escrever barata também nos quadradinhos enquanto as sílabas tem. Pausa o seu vídeo, completa o primeiro exercício e assim que você terminar, você volta aqui para a gente conferir. Muito bem. Beleza, já completou então? Certinho. Vamos conferir. Aranha. Olha lá como que escreve aranha. A-rã-nha. Olha o NH que faz nha. Aranha. Quantas partes tem, gente? Aranha. Aranha. Três. Deu certo aí? Agora o rato. Ra-to. Quantas partes tem rato? Ra-to. Duas partes. E mosquito, como é que eu escrevo mosquito? Olha lá. Mos-qui-to. Mosquito. Quantas partes tem a palavra mosquito? Quantas sílabas? Isso aí. Três sílabas. E barata? Como que vocês escreveram barata? Olha o ba. Ba-ra-ta. Ba-ra-ta. Quantas partes tem? Três também. Muito bem. Exercício dois. Reordene as sílabas para descobrir o nome dos animais. Então, aqui vocês têm a imagem dos bichinhos, sapo, lesma, gafanhoto, caracol, besouro e minhoca. Embaixo de cada imagem tem as sílabas que nós usamos para escrever o nome deles. Mas, as sílabas podem estar embaralhadas. A gente tem que ver o lugar certo de cada uma. Então, eu vou pedir para você, novamente, pensar aí na sua casa. Pausa o vídeo. Responde sozinho, tá? Do jeitinho que você achar. Depois que você terminar, a gente volta aqui para conferir. Pensa bem em cada pedacinho do nome desses bichinhos e procura. Gafanhoto. Qual será a primeira sílaba? Tá aqui, ó. Todas as sílabas de gafanhoto. Qual será a primeira? Tem que olhar só essas aqui. Pode usar outra sílaba que não esteja aqui? Não, pode. São só essas. Para escrever caracol, só essas. O besouro só tem essas. Cada um tem a sua. Certo? Então, vai lá. Daqui a pouco você volta. Muito bem. Então, vamos conferir? Olha só. Olha só. Sapo. Lesma. Gafanhoto. Caracol. Olha o caracol. Estava certinho no lugar já. Besouro. E minhoca. Agora, pausa de novo e confere se está certinho com o seu. Se tiver diferente, não tem problema, tá? É só você arrumar e deixar igualzinho o que a Pró escreveu aqui. Certo? Então, pode ir lá. Muito bem. Tudo corrigido. Vamos, então, para o próximo exercício. Preste atenção nas palavras que o professor vai ler. E complete-as com as sílabas que estão faltando. Esse aqui a gente vai fazer mais ou menos junto, tá? Essa primeira palavra aqui, ó. Formiga. Formiga. Qual é a sílaba que está faltando para escrever formiga? Isso aí, está faltando o mi. Como que eu escrevo o mi? M, I. Então, completa lá. Formiga. Aqui do lado. Vespa. Vespa. Qual é a sílaba que está faltando? Muito bem. É o pá. Completa o seu também. Aqui agora. Jo, ninha. Jo, ninha. Está faltando uma sílaba também. Qual? Ah, está faltando o ni. N, I. Ni. Muito bem. E mosca? O que está faltando para eu escrever mosca? Aham. Está faltando ca. C, A. Aqui também falta uma sílaba, ó. Centopeia. Centopeia. Está faltando um pedacinho. Qual é? Isso aí é o toscentopeia. Borboleta. O que eu vou completar aqui? Lê. Isso mesmo. Abelha. O que está faltando para escrever abelha? Mariposa. O B. B com E. Que forma a sílaba B. E a última? Mariposa. Mariposa. O que está faltando para eu escrever mariposa? Isso aí. O P. P com O. PÔ. Se você precisar, pausa o seu vídeo. Tá? Termina de escrever com calma. Não tem pressa. Certo? Capricha na letra. E a gente se encontra na próxima aula. Super beijo. E até mais. Não tem pressa. Tchau. Tchau. Tchau.